Olá amigos do YouTube, estamos aqui de volta aqui, olha meu amor aqui, estamos aqui de novo aqui no nosso motorhome aqui do nosso amigo, o Sr. Xavi nós vamos mostrar hoje o ônibus deles para vocês, nós estamos aqui no evento, aqui do primeiro evento de motorhomes artesanais, de barracão aqui na Trifronteira, e vamos mostrar para vocês aqui, mais um motorhome aqui do nosso amigo Sr. Xavi e da dona Ercilda tudo bem com vocês? Tudo bom? Tempo meio fechado, mas está bom demais E hoje nós vamos aqui ter a oportunidade de mostrar a gente já se conhece, de longa data até parece, mas pela amizade, parece que a gente já se conhece há bastante tempo mas não tivemos ainda a oportunidade de mostrar o motorhome de vocês para os nossos inscritos, e hoje, graças a Deus, chegou essa oportunidade de nós estarmos mais uma vez no mesmo local, na mesma hora, na mesma data e vamos mostrar aqui o motorhome de vocês Primeiramente, eu gostaria de saber, o Sr. fez esse motorhome em qual veículo? qual o ano do veículo? É, meu carro, todo mundo fala que é novo, é 98 é um Rolari A6 só que começou desde o pneu para cima para fazer ele, para ter uma tranquilidade, para botar na estrada, para não se preocupar porque evento é para se divertir, não é para se incomodar aí tem que estar tudo em dia para... Verdade. E vamos mostrar então o Sr. aqui o motorhome, o Sr. pode nos acompanhar? Não, vamos mostrar a sala de máquina a máquina, sei lá, mas o que é máquina? Ah, sim, vamos começar já pela parte elétrica Inversor de 3000, bateria de 750 É bateria comum ou... Bateria comum Ah, é uma bateria comum É, você compra três vezes a bateria comum no lugar de uma vez a bateria estacionária então a gente tem três vezes a bateria mesmo? E faz o mesmo efeito? Ah, é a mesma coisa? É, eu disse que tem bateria estacionária, eu falo que ela também estraga, né? Aham... Então se estragar, se estragar por estragar, então tipo, isso é mais barato É mais baratinha, né? Tem aquele dinheiro assim... E a diferença de preço é enorme, né? É gastronômica, né? Você... Uma dessa aqui, você... Uma dessa... Essa aqui é de quantos amperes? 150 150 150? É... Que tem... Que tem comum, né? Que tem a... A... Bateria comum Ela nunca vai a zero, né? Porque a placa solar... Porque o problema quando ela é zero, muitas vezes ela estraga Sim, tá? A placa solar sempre mantém um pouco a carga dentro Então deve ter... E quantas placas solar que você tem, aproveitando? Uma placa de 500 watts Uma placa de 500 watts E... Dá conta do recado? Dá... Dá... Ela... Ela produz a energia o dobro que a geladeira gasta Hum... Ela sempre tem sobra de energia, né? Tem... Então a gente sempre dá Ah, sim... Então vamos lá dentro, vamos conhecer lá dentro Sempre que for visitar um bom Tom Home, tire o seu... Tire o seu chinelinho, Tuchão Só que é tudo artesanal, levou quase 3 anos pra fazer aqui A gente não ganha aquele montão de dinheiro, mas tamo aí Entra aqui, eu fico... Vou mostrar aqui a primeira parte da frente Aí temos aqui já... Os dois bancos, tá documentado pra quantas pessoas? Cinco Cinco pessoas A mesa aqui é... É dos lados, né? Ah, sim, legal Se não for entrar, fica difícil A única coisa que ainda dificulta um pouco quando a gente fica velho É que tem que passar por cima do motor, né? Mas o resto... Mas a gente dá um jeito, né? Sim... E aqui... Temos aqui o armário, o senhor que fez? Sim... Tudo... Tudo é fabricação minha Olha que legal Levou tempo, mas tá aí Mulher chegou um pouco que eu não ficava em casa, só ficava mexendo nele, mas... É mesmo? É... Mas depois ela gostou do resultado É, agora vamos ver se nós usamos ele Aqui também outra... Um lugarzinho pra você sentar Aqui... A cozinha Luz LEDs, outdoor Relógio, completo de temperatura Esse é meu ar condicionado Ah, sim... Climatizador A água passa por dentro do... Por dentro da geladeira Tem um cooler Ah, sim É um radiador A água passa por dentro da geladeira Que legal A água fria Que gasta menos que um ar condicionado E o... Fica... Quase mesmo, né? Esfria bastante O depósito de água do... Interclima é aqui Uhum... Fica por dentro Então fica sempre... Sempre tá bem fresquinho, né? Então esses armários também são o senhor que fez? Toda a fabricação minha Então tá tudo cheio Caramba Que legal, hein? É... A gente lutou Eu fiz... Três outros antes de fazer o meu A gente já foi pegando a experiênciazinha E foi fazendo E foi fazendo Aqui ó... Fala do banheiro É... Esse tem que ser bem feito Pra não incomodar Assim... É uma coisa que tem que ser bem feita, né? Muito... Muito bonito Ficou meio pequeno pra gente tomar banho Mas... É tomar banho um cada vez, né? Daí não é tão pequeno assim, né? Sim, dá pra tomar banho legal É... Então... Uma chuveirinha... Uma demo venda fora O senhor tem caixa de detrito, né? Tem... Embaixo... Direto embaixo do vasco De 98 litros Sim... Pra encher demora bastante, né? Então... Então... Então aqui temos... A suíter da flaca presidencial Olha... Que legal, hein? Porque é pequeno, né? Temos aí todos esses armários A gente mesmo fez Olha que legal Tudo... Tudo gaveta Aqui já usa pra... Depósito também Colchão feito sob medida É... Tudo... Uhum Aqui temos um... Um... Baita... Guarda-roupa Deixa eu entrar aqui A cama é bem legal Bem grande, né? É, bem grande É bem fechado Vamos afastar, comportar Tudo... Não abrir nem a cotija Tá bom Bastante armário Dá pra botar tudo É... E geralmente viaja só o senhor ou a esposa É... Às vezes quando é só final de semana vai meu neto junto Uhum Até ficou meio sentido que não pôde vir junto, né? É mesmo? Aqui tá... É o guarda-roupa É grande É grande É... Legal Então a gente... Gastou algum papel pra desenhar E fazer modelo E tudo da sua cabeça Tudo Aí o... A gente faz um modelo, por exemplo De uma peça pro lado direito Você fala... Não, o lado esquerdo é igual Não é igual Tem que ajustar pra dar certo Ah, essa porta aqui é de correr também Uhum Tudo... Tudo feito por... Por... Por mim É... Bem legal A gente tá aí Batalhou bastante Sofreu bastante Gastou bastante Mas... Valeu a pena Valeu a pena Valeu a pena Mas o senhor, assim, tá... Com projeto de viajar Já está viajando Como é que tá? É... Esse aqui é meu... Terceiro encontro É... Primeiro foi... Tupancinho Segundo foi Porto Mendes Na minha cidade E agora aqui Pretendo... Não perder mais nenhum É... Daqui... Daqui já vai... Já vai pra algum específico Ou vai voltar em casa Então daqui eu vou pra Cunha Porã Vou visitar os parentes lá Daí vão pra minha terra natal Que é Horizontino Rio Grande do Sul Sim Que até eu e minha esposa Sempre brinco Nós nascemos no mesmo hospital No mesmo mês E fomos deixar lá no canal Ah sim, é... O senhor contou pra gente Então é uma coincidência Mas conta... Conta essa coincidência aqui Pros nossos amigos do canal Porque é legal Uma coisa assim... Bem diferente Conta pra gente Bem resumido Que que... Como é que foi essa história? Meu pai e minha mãe Olha... Meu pai e meu irmão Trabalhavam na SLC Aí... Eu nasci lá Eu nem... Fiquei conhecendo minha cidade natal Eu tinha acho que uns Vinte e poucos anos Que meu pai era pobre E... A gente teve que trabalhar Pra juntar os trocos Pra ir lá E... Quando eu tava morando Em Marechal Aí minha esposa Veio morar Pra tal do Planalto Ela comeu... Colheram bastante feijão Ela foi vender feijão E pra coincidência Veio vender na minha casa E... Aí aquele olhar se cruzou E a gente ficou namorando E depois que fui saber Que ela nasceu Na mesma cidade E no mesmo hospital Que eu nasci Olha que legal É no mesmo mês Então a gente... Estamos vivendo felizes até hoje Espero que dure bastante tempo Vai durar sim Que nós ficamos juntos Sim... Que durar... E quando a gente tá juntos Não vai acabar A gente sempre vai estar Pensando um no outro Porque... A gente fez uma promessa E tem que cumprir Sim... Quanto tempo... Quanto tempo juntos? Quarenta e oito anos Olha que legal É... Tenho três herdeiros Um herdeiro e duas filhas Já tenho três netos Bom né? Então estamos felizes Esse que importa Acho que eu ganhei... Recebi mais do nosso criador Do que eu fiz pra ele né? Então eu tenho que ser muito grato Eu acho que eu não merecia tanto Mas... Ele achou que eu merecia Então eu consegui Então a gente tá aí né? Cada um tem a sua parte E não pode esquecer De quem cuida de nós né? Com certeza É... Porque senão a gente tá perdido E... A família também Aí não dá pra falar Que a gente tem família né? Que família é uma coisa que... Não tem preço Verdade Pode ser a maior fortuna do mundo Não tem preço mesmo Não tem quem paga E importante que tá o senhor agora Viajando com a sua esposa É... Feliz né? É... Conhecendo os novos locais Fazendo amizade né? Nós tivemos a oportunidade E o prazer de conhecer vocês né? Lá em Marechal E depois lá em Porto Mendes E estamos aqui Mais uma vez juntos aqui E com certeza Vamos nos encontrar Muitas vezes aí Nessa estrada aí Sempre Não do grupo Se alguém estiver viajando Quiser chegar na minha casa Estamos de portas abertas Porque amigo A gente nunca tem demais Então quanto mais amigo A vida fica melhor É isso aí É... Bom... Nós mostramos aqui Um ônibus dos nossos amigos né? Tô dando mais uma apanhada aqui no finalzinho Pra pegar Bem aqui E vamos Agora terminar Esse vídeo Nós estamos aqui Mais uma vez falando Em... Em Barracão Aqui no Paraná Que faz divisa com Dionísio Cerqueira E também faz divisa com A Argentina Estamos aqui no primeiro encontro De motorhomes Artesanais De Barracão É... Primeiro encontro da Trifonteira E vamos agora terminar Esse vídeo Depois de ter mostrado aqui Esse ônibus maravilhoso Nossos amigos Né... Do senhor Xavier Da Dona Ercilda Vamos terminar daquele jeito que vocês já estão acostumados Eu com vocês Você comigo E... Vamos juntos